Já vai! Já vai! Olá, como vai? Ah, você deve ser a senhorita Bárbara, sobrinha da dona Leocádia, não é isso? Ah, seja muito bem-vinda ao Hotel do Prédio Azul. O melhor sem estrelas do bairro. Bom, o seu quarto é aquele ali e eu sou o... Você deve ser meu camareiro. Então leve essas plantinhas pra um vaso e a vizinha tinha que eu cheguei, tá? É, é, sim, senhorita, mas isso aqui tem espinho! Vamos ver se esses espinhos só tem um efeito que eu quero. É como assim? Ai, a magia do espinho deu certo. Gênia, gênia. Agora vem pro vaso. Vem, camareiro. Oh, tia Leocádia pensa que eu vou dormir nessa espelunca? Vou resolver isso agora mesmo. Sobrinha querida, já chegou! Por favor, tia. Detesto beijos. Tia Leocádia, sabe aquele quartinho? Lá na portaria? Então, ele é uma verdadeira espelunca. Eu mereço suíte presidencial. Bárbara, querida, fique sabendo que aquele quartinho no meu hotel é disputadíssimo pelas agências de viagem e tem até um mordomo 24 horas. Ah, o camareiro era mordomo. Era não, é. Então quer dizer que eu posso chamar o meu mordomo a hora que eu quiser? Claro, ele é todinho, senhor. Ai, ótimo! Ele, eu até aceito. Mas aquele quartinho... Não dá, tia, não dá. Eu prefiro ficar aqui. Não tem nenhum quarto de hóspedes aqui, não? Tem, mas é todinho meu. Ai, Berê, priminha querida. Que saudade! Como vão suas alergias e coceiras? Fica longe de mim, sua experimentadora de gênia. Ai, tive uma ideia de gênia. Você vai pra portaria e eu fico com o seu quarto. Ele é aqui, né? É. Até que não é tão ruim assim, não. Uma mudancinha aqui, uma ajeitadinha ali. Até que ficaria suportável. Não toca no meu quarto, Bárbara. Aliás, sai daqui, vai. Onda, circulando. Tia, isso não é justo. Nós duas somos suas sobrinhas. Por que a Berê tem um quarto só pra ela e eu tenho que dormir naquilo? Queridinha, eu moro aqui. Você só veio passar uma temporada bem curtinha. Né? Pois fique sabendo você, Bento, que isso daqui é uma relíquia. Isso é um botão de Madre Pérola. Lindo, né? Foi o Severino que me deu. Oi, galera. Essa aqui é a Bárbara. Minha prima. Ela veio passar um tempo aqui pra aprender com quem sabe. Ela é a nova hóspede do hotel. Não é nada disso. Você vai ficar aqui por muito tempo? Muitos dias? Quantos eu quiser. O que vocês estão fazendo? Nós iremos começar um treinamento pra um campeonato de futebol de botão. Vai ser muito irado. E o time do Bento vai levar uma surra da minha estrela prateada. Até parece. Que legal. Eu quero jogar. Agora. Calma, Bárbara. Bárbara, não faz isso. Assim, você vai atrapalhar tudo. A gente tá treinando. Você precisa esperar a sua vez. Esperar? Eu acho que vocês não entenderam nada. Eu sou a Bárbara Ken Ken. E não preciso de ninguém. A nossa mesa? Isso não é nada científico.